Música No dia 31 de março, a Univap recebeu o professor de Química e Física Paul May da Universidade de Bristol, no Reino Unido. Confira os detalhes na reportagem. A Univap mantém diversas iniciativas que visam a internacionalização dos alunos, incluindo parcerias com diversas universidades estrangeiras, bolsas de estudo e palestras. É muito importante para nós que fazemos pesquisa ter parceiros internacionais, porque essa parceria é multidisciplinar e gera produtos finais, pesquisa, dispositivos finais que são de excelente qualidade. E a gente vai estar sendo avaliado e construindo conhecimento por pesquisadores internacionais, não só por um pequeno grupo de pesquisadores locais. Então a abrangência é muito maior e a possibilidade dos nossos alunos fazer uma pesquisa em um centro de excelência no exterior, fica facilitado. Paul May é um dos grandes especialistas da atualidade na área de materiais à base de carbono, como diamantes, nanotubos de carbono e grafenos produzidos por deposição química a partir da fase de vapor. Então, nós fazemos coatingos artificiales de diamante, então nós transformamos gás metano, o mesmo gás que você recebe em sua cozinha, em casa. Se você o cair no jeito errado, você recebe soot, não é, carbono. Se você o cair no jeito certo, você recebe diamante, uma corrente de diamante na surface. E essa corrente pode ser realmente pequena, pode ser átomos, ou pode ser thick, pode ser milímetros thick. E, quando você tiver uma corrente de diamante, você pode usar para todos os tipos de coisas interessantes, não só por gemstones, não só por jewellery, que é ok, mas você pode usar para eletrônica de dispositivos, para mais rápida computadoras, você pode usar para cortar tools, para drilling e soar, você pode usar para bioimplantes, para usar para computadoras de computadoras, você pode usar um implante em sua cabeça, você pode pensar sobre coisas e a computadora vai fazer isso para você. Você pode fazer eletrônica de eletrônica, então se você quiser olhar para a pura de água, você pode usar a química eletrônica para estudar pequenas quantidades de impuridades em água, e esses coatingos de diamante podem fazer isso para você. Um todo tipo de aplicações biológicas e eletrônicas podem ser feitas com diamante. A visita do pesquisador proporcionou ainda uma valiosa troca de experiências. Os estudantes de engenharia trabalham em coatingos finos, trabalham em diamante como carbono, e enquanto eu trabalho em diamante, são muito similares de ideias. São com biológica interfaces, com hard coatings, com eletrônica materiais. Então, há muito em comum. O mesmo tipo de técnicas que eu uso, você pode usar aqui. Os estudantes podem ter ideias sobre como eles podem usar seus materiais em Brasileiro, com o trabalho que eu estou fazendo. E também há muitas possibilidades de colaboradores entre mim e os estudantes aqui, porque eu posso enviar samples para o Brasil, para a sua universidade, e os estudantes podem analisar ou transformá-las em eletrode, ou transformá-las em capacitações, ou seja, ou você pode fazer samples através dos materiais que você faz aqui e enviar-os para mim, e eu posso analisá-los. Então, é uma possibilidade de colaboradores de dois maneiras. Eu acho uma oportunidade muito interessante, principalmente para a gente estar em contato com pesquisas de países bem desenvolvidos, como a Inglaterra, e além do fato do professor ser orientador do meu orientador, é bem bacana você estar em contato com alguém que tem bastante experiência na área, até para você absorver um pouco dos conhecimentos do campo que eu estou trabalhando, no caso. A palestra do professor é muito didática e estimulante. Acredito que ela serve como motivação para várias aplicações dos revestimentos de diamante, e acredito que os alunos tenham ficado bem empolgados. Se você se interessa por iniciativas como essa, fique ligado nas redes sociais e no site da Univap. E aí E aí E aí E aí